fala galera do youtube gente linda do meu canal mais um dia hoje eu tô muito feliz porque eu tô com você mas eu tô triste porque hoje eu vou dar uma dica pra você que tem morango ao três semanas atrás eu mostrei como germinar agora eu vou te ensinar a cuidar e vou falar pra você que com certeza 90 por cento das pessoas que têm planta tem morangueira em casa vai sofrer com essa praga aqui ó que deu no meu morango então pra você que quer ter sucesso na plantação de morango orgânica na sua casa assiste esse vídeo deixa aquele aquele like ele é um charme ele é lindo demais solta teu like se puder vem se inscrever nesse canal venha fazer parte desse projeto você que é muito importante e o último recado tô com a minha página embaixo do facebook e do instagram vai tá o link me segue lá dá uma força lá no meu instagram lá na minha página no facebook você é o cara você faz a diferença então vem comigo porque hoje vou dar uma dica muito preciosa para você que tem morango agora que tô com um pé de moranguinho e a gente vai eu vou dar uma dica para você de como tratar esse problema aqui que tá acontecendo o morango ele é que nem mulher grávida ele é muito sensível muito sensível mesmo então eu vou dar algumas dicas para você que muita gente está me perguntando isaac meu morango tá com a folha preta e morango tá doente não tá produzindo realmente se você não cuidado seu morangueiro como ele necessita dos cuidados ele não vai produzir morango vai vai sair isso aqui que são estolões e não vai vir a floração vamos lá mas antes de falar falar sobre isso vamos dar uma olhada aqui em cima tem um três pés de morangos aqui sendo que dois deles pegaram chuva e um não se você perceber aqui pegar esse carinha aqui pode fazer aqui vou pegar esse carinha aqui ó foram comprados de muda vamos lá tá aqui ó você olhando assim o que que você vê de diferente nesse cara aqui é exatamente isso daqui isso aqui são fungos chamado de folha queimada ou ponta preta ele é extremamente agressivo ele é doença mais comum no morangueiro isso mesmo se você tem morango em casa você quer plantar e colher morangos orgânicos com certeza você vai ter isso aqui isso aqui é fato ele é um morango que como é que ele acontece o morango ele precisa de uma luminosidade certa ele precisa de uma rega certa e uma adubação certa ele é bem sensível mesmo então aqui em casa tem uma luminosidade legal o sol começa lá se não me engano e vem bate e fica aqui batendo mas de quatro a seis horas beleza só que aconteceu uma chuva muito forte que estourou a calha molhou meu amigo aqui e molhou não esse aqui não molhou molhou esse cara aqui e molhou esse cara aqui eu falei é fato que vai dar ruim então se você está sofrendo com essa folhinha queimada aqui na sua casa no seu morangueiro a primeira coisa que você precisa fazer para resolver esse problema diminua a rega em 50% isso mesmo diminua é isso que eu faço diminui completamente ao longo do tempo se for um problema somente é pequeno for um ataque pequeno durante um tempo vai ser resolvido porque isso aqui são fungos você a planta ela fazendo a fotossíntese uma adubação adequada e uma rega adequada a planta vai ficar forte uma ela vai durante um tempo ela vai ficar legal ela vai a palavra certa ela vai ter forças para resistir contra esse fungos mas se o ataque for tão forte que noventa por cento das folhas irão ser tomado o que você vai fazer teu morangueiro está tudo estragado você vai cortar tudo aqui no talo isso mesmo vai pegar a tesoura vai cortar tudo isso se chama poda geral eu planto morango há seis anos e cara eu fico eu queria estudar isso aqui em laboratório porque é uma planta muito sensível qualquer coisa você você tiver é com uma plantação de morango nossa casa umas dez mudinhas e você dá mole com com água em excesso ou da mole com adubação em excesso blay blade acabou vai dar ruim uma outra coisa muito importante é o seguinte o segundo fator são folhas tortas isso aqui sabe porque isso aqui acontece isso aqui é um grau mais avançado desse cara aqui ó de fungos isso mesmo se você perceber olha só olha essa folha aqui essa é a dica que estou dando para você diminua a rega se você estiver sofrendo com isso olha essa folha que está nascendo aqui você percebe percebe que ela é verde 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 agora olha essa folha que está nascendo aqui ela está marrom ela vai ela vai nascer desse jeito toda marrom ela vai ficar assim porque o fungos aqui ele já está num grau mais avançado ele não com ele não está contaminando as folhas agora mas as folhas futuras já estão com defeito porque aqui que nasce a floração para que haja um morango e ela está dando estolões e estolões já estão ficando marrom então o grau aqui está mais forte então se o grau estiver mais forte a primeira dica que eu vou dar para você sol à vontade no horário da manhã e no horário pegando quase a tarde diminui a rega você vai aplicar uma adubação com farinha de ossos isso mesmo a farinha de ossos contém o potássio o potássio ele ajuda também a farinha de ossos ajuda também a planta ficar mais resistente contra pragas então essa é a dica eu estou fazendo esse vídeo hoje porque ontem eu percebi que deu ruim e hoje está muito violento o fungos porque choveu muito gente olha esse estado aqui quase que meu morango caiu esse aqui é o pior estado que tem olha esse cara aqui aqui que pegou água pra caramba olha como é que ele está olha os culássicos que isso aqui está então isso daqui está brabo, está ruim desse jeito o que eu vou fazer? eu vou pegar agora eu vou fazer a poda nas folhas se tiver tudo contaminado poda geral entendeu? então essa é a dica ah Isaac, eu não estou sofrendo com isso ainda eu estou prosperando com morango o que você vai fazer? você vai continuar com uma luminosidade boa com uma régua adequada e com uma adubação a cada 30 em 30 dias vai pesquisar adubos que eu posso usar humus de minhoca, esterco de boi bem curtido e farinha de ossos vai fazer a aplicação em um em um mês vai misturar esses três em um em um mês você vai aplicar ah Isaac, qual é a proporção de para que eu possa aplicar para dar uma turbinada? você vai, vai estar na embalagem no rótulo que vai te indicar o quanto que você deve regar o seu moranguinho mas está aí gente, eu tomei um prejuízo cada muda dessas foi 5 reais devido a minha irresponsabilidade com a chuva provavelmente eu vou conseguir salvar uma única muda aqui esse aqui já foi para o enterro esse aqui já está indo esse aqui já está fedendo já então o único que mais ou menos é esse daqui então é esse cara aqui então tome muito cuidado com a rega muita rega, chuva se você bota o seu morango na chuva lascou-se então está a dica do Isaac Horta Apartamento coloque em prática estou aqui para te ajudar qualquer coisa coloca no comentário então é isso aí não perca tempo coloca essas dicas na aplicação do morangueiro na sua horta meus amigos chegamos no final de mais um vídeo agora eu vou tratar o meu morango agora expliquei para você faça a mesma coisa tira essas folhas que estão contaminadas diminua a rega mais luminosidade aplique a adubação com farinha de ossos vai dar uma força nele porque se você não cuidar você não vai ter morango você não vai ter nada então porque ele é muito sensível então coloque-se em prática tem alguma dúvida coloca aí embaixo fica na paz se você não tem uma hortinha coloque é maravilhoso até o próximo vídeo de amanhã às 19 horas fica na paz de Cristo Jesus grande abraço seu amigo Isaac valeu gente e aí e aí e aí e aí Obrigado.